O cará moela não é nativa do Brasil, mas chegou aqui há muito tempo. Foi trazida pelos escravos da África. É um dos poucos tubérculos que não dão na terra. São aéreos, por isso também são conhecidos como cará do ar. Ainda levam os nomes de cará borboleta e cará de corda. É comestível, mas por ser pouco conhecida, é identificada como punk, planta alimentícia não convencional. Como o conhecimento popular indica que tem propriedades medicinais, o cará moela está sendo investigado. O início dessa proposta foi do resgate das chamadas hortaliças não convencionais, que são essas plantas que nossos antepassados ou as pessoas mais antigas já utilizavam, deixaram de fazer uso por conta de que não eram comercializados ou por várias razões. E aí, como era uma planta da região, ela não é nativa do Brasil, é uma planta exótica, mas ela é cultivada. Existem vários locais da região. Começou-se o estudo químico para conhecer, na verdade, fazer a purificação, o fracionamento daquele extrato bruto, daquela garrafada, entre aspas. A professora Cirlei Dias Teixeira, doutora em Química, é do programa de pós-graduação da UTF-PR em Pato Branco. Foi orientadora da Recei Mestre em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos, Beatriz Godoy, juntamente com o professor Edmira Andrade Pereira, doutora em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos. A gente descobriu com a UEM e com o IFE que testes feitos sobre células renais sadias não eram afetadas pelos extratos que nós tínhamos trabalhado. Então, é um longo percurso até o momento que não para com esse trabalho. Nós temos que dar continuidade para próximos passos, para testar em vivo. E aí nós vamos ter que pegar ratos, depois testes em coelhos, para, por último, chegar em humanos, para que realmente a gente comprove esse extrato dessa planta ou a formulação de um medicamento a partir dela pode ser possível. Agora, a Mestre Beatriz conta que sempre gostou dessa área, tanto que a sua formação é em Química. Pesquisar exige trabalho em diferentes etapas. 1,7 kg de planta, em Natura, a gente consegue mais ou menos 10mg, 5mg de substâncias puras, mas que apresentam um potencial gigantesco para o tratamento de leucemias. É o que esse estudo indica. Ela explica o processo que reduz um monte de caramuela em pequenas partículas com potencial para a cura de tumores. A partir do momento que nós cortamos, ele oxida muito rapidamente. Então, a primeira coisa que a gente faz é cortar e já colocar no saco plástico e selar a vácuo, para que ele não tenha contato com o ar. E assim a gente manda para um equipamento chamado liofilizador, que vai retirar toda a água do produto. E aí forma esses pedacinhos que a gente pode ver aqui. Esses pedacinhos secos, então, nós trituramos e fazemos o extrato, que é como se fosse uma garrafada, como a professora Cirlei falou anteriormente, com solvente etanol. E depois nós fazemos uma partição, que é feita nesse funil de separação, onde nós obtemos o extrato N-butanólico, que é o extrato que se mostrou mais promissor no estudo passado. A partir desse extrato, então, nós aplicamos diferentes técnicas cromatográficas para proceder a uma purificação. Então, essas frações mais puras foram testadas em células leucêmicas e renais e outras substâncias foram purificadas, dando origem a esses frasquinhos de mais ou menos de 5 a 10 miligramas de amostra. Essas amostras foram identificadas 4, como sendo de terpenos, e o objetivo agora é conseguir essas substâncias em quantidade maior para que elas, sim, sejam testadas contra células leucêmicas e renais. Mas, para a Beatriz chegar neste nível de pesquisa com o apoio dos professores, houve outros trabalhos anteriores importantes. Nós começamos há um tempo atrás com a aluna Aline Savi. Ela pegou essa planta, ela fez análises antioxidantes e antimicrobianas e surtiu efeitos sobre uma série de bactérias e fungos e também ele apresentava atividade antioxidante interessante. No segundo momento, nós tivemos uma outra aluna de mestrado, a Jéssica. Ela, partindo do que a gente já tinha de conhecimento, ela pegou o extrato bruto dessa planta e fez também análises antitumorais, que a gente não tinha feito anteriormente, e deu resultado positivo, mas no extrato bruto. A última aluna nossa, até o momento, é a Beatriz, ela pega esse extrato bruto e ela começa a fracionar e purificar essa substância. E, mais uma vez, nós encaminhamos para a Unicamp e para a USP para que fossem feitos os testes antitumorais. E lá se verificou que essas substâncias tinham um potencial muito grande. Segundo a professora Sirley, as pesquisas que agora chegaram à terceira pesquisadora vêm num crescente e são animadoras. Tem atividade antioxidante, que é ótimo, tem atividade antimicrobiana, muito bom, mas tem atividade antitumoral contra as células leucêmicas. Mas só isso também não basta, porque ele não pode ser, quer dizer, essas substâncias ou essas frações, elas não podem também ser muito tóxicas para o organismo humano. Afetar o rim, por exemplo. Então, não faria muito sentido combate o câncer, mas prejudica o sistema renal. Então, o interessante desse trabalho também reside nesse ponto. Tem atividade antitumoral e não atinge as células sadias renais. Então, seria um potencial medicamento mesmo antitumoral contra as células leucêmicas. O que não significa que nós não vamos fazer testes também com outras células tumorais. Beatriz pretende seguir com os estudos num doutorado fora do país. Desde o início da minha graduação, da minha formação aqui na UTF, eu trabalho com produtos naturais, com a professora Tirelei, e é a área que eu me apaixonei, assim, que eu aprendi a amar. Então, com toda certeza, eu pretendo continuar num doutorado, num pós-doutorado nessa área. Teu sonho é um dia ver substâncias curando câncer? Com certeza. Meu sonho é ver isso acontecer. Ela tem todas as condições de seguir em frente com qualquer projeto, não porque ela passou por nós, não por isso, mas pela pessoa que ela é e pela possibilidade que ela teve de estar dentro de uma instituição pública também, com qualidade, com professores de qualidade, porque não fui só eu ou o Edmir professores dela, mas de uma instituição com qualidade, que trabalha com seriedade. Eu acho que isso dá um suporte para que ela siga alçando voos muito maiores. E o próximo passo aqui na UTF-PR terá o apoio da Beatriz. Com toda certeza, eu vou auxiliar o próximo aluno no que for necessário, até para indicar os próximos passos que devem ser dados com base naquilo que eu já verifiquei. Para os professores, esses avanços nos estudos do Caramoela sintetizam o papel de uma instituição de ensino público. É muito importante que a universidade seja visualizada como um centro de conhecimento, para que a gente valorize não só o que é feito aqui, também para que a gente prepare alunos para que eles possam ir para um doutorado, para um pós-doutorado em outra instituição. Então, isso é muito representativo para o UTF-PR, para o programa de pós-graduação em processos químicos e bioquímicos que a gente trabalha, como também para a formação de profissionais qualificados.